Formado com base nas ideias chamadas iluministas, os Estados Unidos vão se tornar independente no dia 4 de julho de 1776, e logo daria o início a um grandioso processo de conquista e dominação de diversos territórios, formando aquilo que nós chamamos hoje em dia de área territorial dos Estados Unidos. Evidentemente isso não foi um processo fácil, mas foi algo que vai acontecer principalmente logo depois do seu próprio processo de declaração de independência, é claro, com a guerra contra a Inglaterra, que não tinha aceitado a sua independência, e nesse caso já vão receber uma imensa região como indenização por causa da guerra contra a Inglaterra e consequentemente da vitória dos norte-americanos, eles já vão começar a estabelecer um processo de colonização e povoamento adentrando no interior do território do que hoje é a América do Norte. Os Estados Unidos, então como eu já falei para vocês, é um país baseado ali logo no início em suas ideias numa mentalidade iluminista, e quando eu falo de iluminismo é porque o seu sistema de governo, o seu sistema social, a sua política de um modo geral, baseou-se nessas ideias de cunho iluminista, como por exemplo, a ideia de um governo tripartido, ou seja, um governo onde você teria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, três poderes que se equilibravam, se autocontrolavam e vigiavam literalmente um ao outro, dando um certo equilíbrio, ou seja, para que nenhum dos três se sobrepusesse e se tornasse nesse caso um poder absoluto. Dentro desse contexto dessas ideias, os Estados Unidos vão criar, como também o seu próprio sistema de governo, através do poder executivo, ali a ideia de um governo presidencialista. Quando eu digo criar, não significa que necessariamente nunca ninguém tenha pensado num sistema de governo desse ou algo parecido com isso, afinal de contas, repúblicas já existiam. Mas é uma significativa mudança onde você tem uma das mais importantes nações nesse momento, se tornando uma nação, aí com um sistema de governo presidencialista, que se tornará símbolo importante para que outras nações também seguissem. Evidentemente, eles acabam influenciando as demais nações que vão existir nas Américas, principalmente ali no seu próprio processo de independência. Então, claro, como vocês já viram nas minhas videoaulas, nas outras videoaulas, na medida que, por exemplo, o Brasil vai se tornar independente, ele vai seguir também por esse caminho, algo parecido com um modelo estadunidense. Então, vai seguindo por algumas regras de governo, algumas mentalidades. Mesmo que o Brasil tenha seguido a ideia de uma monarquia, mas já tinha, por exemplo, algumas similaridades com o governo norte-americano, como o fato de também ter uma constituição. E, nesse caso, os Estados Unidos, nessa mentalidade iluminista, vai ter, então, um governo pautado em regras, em leis, ou seja, é um estado onde você tem aquela situação do estado de direito, de leis, onde as pessoas seriam regidas por essas normas, por essas leis, já pré-estabelecidas. E não, ali, uma lei criada no momento, no calor, porque um rei, um governante absolutista determinava e pronto, teria que ser feito. Mas, nesse caso, com essa mentalidade iluminista, você tem, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos, que vão, como já disse, inclusive nessa aula, se tornar um marco importante para outras nações, como as nações latino-americanas, que vão seguir por esse caminho, profundamente influenciadas para o bem ou para o mal, mas influenciadas, sim, pelos Estados Unidos. Nesse caso, como vocês estão vendo, os Estados Unidos, independente e formado o seu sistema de governo, começam a sua famosa marcha para o oeste. Mas, professor, o que seria essa marcha para o oeste? Pessoal, é esse processo de conquista e dominação desses territórios que os estadunidenses, ou seja, os Estados Unidos, vão começar a fazer. Claro que vai ter significativas mudanças, povos vão ser prejudicados, nações inteiras vão ter o curso de sua história mudado por causa desse processo. Mas, essa marcha para o oeste vai ter motivos, ou, no caso, fatores, que vão impulsionar esses moradores no litoral leste a seguir em direção ao oeste, em direção a essas regiões dos Estados Unidos, do que hoje é os Estados Unidos. E que fatores seriam esses? Quais seriam algumas dessas causas impulsionadoras dessa marcha em direção à costa do Pacífico? Primeiro, nós temos a própria escassez de terra. Quando eu falo aqui escassez de terra, é porque as terras do litoral do Oceano Atlântico, ali onde tem estados como Nova York, Maryland, Connecticut, algumas dessas regiões, elas já estavam se tornando densamente habitadas. Então, começa a faltar terras para essas pessoas que estão, obviamente, nascendo, se multiplicando, as famílias, como também para a forte imigração, para essa forte vinda de imigrantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão recebendo um fluxo muito grande de pessoas vindas principalmente dos países europeus. Isso tem um motivo. Além de que a fronteira estava aberta nos Estados Unidos, ou seja, podem vir esses grupos de pessoas, você tem também a questão das guerras napoleônicas. Muita gente se esquece disso quando vai falar desse processo de imigração, desse processo em que muitas pessoas estão migrando para o que hoje é os Estados Unidos. se esquece que nesse momento você teve as guerras napoleônicas e antes delas, antes delas, as próprias guerras ali ligadas à Revolução Francesa. E é claro que essas pessoas estão ali vivendo significativos problemas na Europa, abaladas por essas guerras duríssimas, pesadas, onde milhares de pessoas estão morrendo ali nesses confrontos. Algumas pessoas que também estão vivendo em situações miseráveis, desapropriadas suas terras, mendigando nas cidades, vê essa gigantesca oportunidade de migrar para o que hoje é os Estados Unidos e nesse caso morar nessas regiões. Então é algo que vocês não podem esquecer. Além disso, como um fator de atração para essas pessoas em direção ao oeste, nós temos aí também a caça, no caso a busca por peles. Então esses grupos de pessoas que vão adiante, esses caçadores fazendo essas trilhas, indo nessas direções, nas regiões mais para o oeste em busca de alguma riqueza, ali como por exemplo a caça e consequentemente as peles desses animais, que faziam a riqueza de muitas pessoas, vão também ser um fator de atração, de migração, de pessoas, deslocamento de pessoas para esses locais. Vocês também não podem esquecer que outro fator que vai ser impulsionador é principalmente também quando vão ser descobertos enormes jazidas de ouro. Gente, não preciso estar falando aqui para vocês nem insistindo o quanto o ouro por si só atrai pessoas. Cria até aquilo que é muitas vezes chamado de febre do ouro, no caso essa vontade de buscar a riqueza literalmente instantânea tirada da terra e como foram achados enormes depósitos de ouro em regiões como o Texas e mais ainda na Califórnia. Eu não preciso estar dizendo aqui para vocês a quantidade enorme de pessoas que migram para essas regiões povoando essas áreas, obviamente em busca da tão sonhada riqueza nessas regiões. E aí com elas, com essas migrações, com essa vinda de pessoas, nós temos aí o que? O estabelecimento de cidades e com essas cidades, o povoamento, a indústria, o desenvolvimento através de fazendas, propriedades de criação de gado, tão famosas em regiões como, por exemplo, o próprio Texas, assim como outras áreas dos Estados Unidos. E não podemos esquecer que na medida que essas pessoas estão indo em direção a essa busca pelo ouro, como eu já tinha falado, você tem o desenvolvimento urbano, o crescimento dessas próprias comunidades, o estabelecimento de indústrias nessas rotas que estão se desenvolvendo e com elas, por exemplo, tanto estradas como também ferrovias. E aí essas são causas importantes desse processo de povoamento e de alargamento das fronteiras do que hoje é os Estados Unidos. É claro que grupos humanos vão pagar um preço terrível por causa dessa situação do povoamento, do ingresso de novas pessoas, de contingentes populacionais inteiros em busca do tão sonhado sonho americano, que não era bem um sonho para todo mundo, mas era um sonho para algumas pessoas. E nesse caso, temos que lembrar para todos vocês que os Estados Unidos, eles vão, através do Congresso, criar uma lei, que é o Compromisso de Missouri. Esse compromisso de 1820 estabeleceu uma norma muito importante para o desenvolvimento tanto econômico como social dos Estados Unidos e que ainda hoje gera alguns problemas muito importantes nos Estados Unidos. Esse compromisso, nada mais era ou nada menos era do que a situação em que, a partir do paralelo 36, eles vão traçar uma linha divisória, aonde acima dessa linha, ou seja, ao norte dessa linha do paralelo 36, não poderia ter escravos. Ótimo, beleza, tudo bem. Mas abaixo dessa linha, sim, seria permitida a escravidão. E é claro que isso tem suas bases ainda no processo de colonização. Como assim? As 13 colônias originais que vão se unir para formar os Estados Unidos tinham modelos sociais e econômicos diferentes. E nesse caso, o norte, essas 13 colônias do norte, não permitiram a escravidão. Nas colônias do sul, como a colônia de Carolina, era permitido a escravidão. Então veja, eu acabei de falar justamente para vocês que os Estados Unidos vão se alargar, vão crescer em direção ao oeste. E nesse caso, esses dois sistemas econômicos e sociais vão acompanhar essas novas fronteiras que vão sendo estabelecidas. A partir da compra de territórios, aquisição de territórios, tomada de territórios, não importa bem o motivo. Mas o importante para vocês nessa videoaula é que, a partir da linha do paralelo 36, ao norte dela, não poderia ter escravo. Ao sul, sim. Infelizmente, poderia. Isso cria vários problemas, como eu já falei, porque é um único país com dois sistemas econômicos e sociais, dois modelos muito diferentes de trabalho. Ao norte, se desenvolve cada vez mais o trabalho assalariado. No sul, se desenvolve cada vez mais o trabalho escravo. E isso vai criar problemas muito importantes, que só serão parcialmente, eu diria parcialmente, resolvidos na famosa guerra de secessão. Isso mesmo. Essa guerra, que eu não vou detalhar para vocês nessa videoaula, senão se alongaria muito, Ela começou em 1861. E um dos motivos, não todos os motivos, mas um dos motivos foi justamente a questão da escravidão. E ela vai se alongar por mais quatro anos, até que o norte vence, e nesse caso impõe mudanças nas regras sociais e econômicas no sul. Tá certo? Mas como vocês estão vendo, os Estados Unidos, que é o foco da aula, cresceram suas fronteiras, se desenvolveram, povoaram essas regiões. Mas é importante lembrar para vocês que os povos primitivos que moravam nessas regiões, os nativos que moravam nessas áreas, os indígenas, acabaram sofrendo muito com essa situação de desenvolvimento ou conquista dessas fronteiras. Esses grupos vão pagar um preço muito alto. Em muitos casos, massacrados, sofrendo inclusive genocídios, a morte de milhares e milhares de pessoas, às vezes por fome, doenças, ou mesmo pelos conflitos. E nesse caso, nesses conflitos, muitas vezes envolvia a questão da remoção desses grupos para terras que não eram tão, vamos dizer assim, interessantes para os colonizadores. Então, para vocês terem uma ideia, em 1830, o Congresso dos Estados Unidos votam a chamada lei de remoção. E nada mais é do que uma lei que autorizava o presidente Andrew Jackson a remover os nativos os quais esses colonos desejavam essas terras e se existisse alguma resistência, se existisse luta ou não, simplesmente pelo fato desses colonos desejarem essas terras para produzir alguma coisa, ou seja, um gado, um trigo, um centeio, seja o que fosse. Esses nativos iriam ser removidos. É claro que isso gerou uma dramaticidade, uma situação terrível para esses povos, muitas vezes deslocado para milhares de quilômetros de distância de suas terras ancestrais, onde até mesmo morando em locais que eram muito diferentes dos seus locais habituais, ou seja, às vezes eles moravam em locais mais quentes, no sentido ali do clima, um clima mais favorável para esses próprios moradores, e eles acabaram sendo removidos para regiões como Oregon, regiões mais frias, regiões onde o clima era mais duro. É claro que muitos vão morrer simplesmente pelo próprio deslocamento em si, pela marcha, pelo deslocamento, outros pelas lutas, como já falei, assim como também pelas próprias doenças que esses colonizadores traziam e o contato, assim como também pelos conflitos, como já foi falado para vocês. De todo caso, nessa situação, esses colonos vão se apropriar dessas terras, vão povoar essas regiões, e durante o século XIX, os Estados Unidos vai multiplicar os seus estados, dividindo, povoando, controlando essas regiões, e de qualquer forma, vão chegar no tão sonhado Oceano Pacífico, e não vão parar aí, viu gente? Eles não vão parar. Ou seja, a partir desse momento tão importante que eles vão chegar no Oceano Pacífico, também vão continuar esse processo de conquista de outros territórios, nesse caso já a colonização, ali é onde, por exemplo, eles vão pressionar o Japão, entrar em negociações com a China, isso mesmo, a China, muito importante nesse contexto, já nessa fase, as Filipinas e muitos outros locais que eles vão se apropriando. Mas não é o foco específico dessa videoaula para vocês, como vocês viram, ao longo desse processo todinho, ao longo de um pouco mais do que 150 anos, os Estados Unidos cresceram, alargaram suas fronteiras, conquistaram e mudaram profundamente a vida dessas pessoas. Ao longo desse processo, eles foram citando, desenvolvendo e criando doutrinas, onde essas doutrinas também são muito importantes nessa videoaula, como, por exemplo, a famosa doutrina Moroni, a doutrina do presidente James Moroni, aonde em 1823 ele já falava de uma forma muito clara, que os países europeus não se metessem com os países das Américas. Vamos resumir a doutrina. A América para os americanos, e sempre ela teve uma conotação dupla nesse contexto, ou seja, tanto a questão de que a Europa não se metesse nas questões que a América deveria permanecer para os americanos, os povos americanos, como também a questão de que a América do Norte, os Estados Unidos deveriam controlar as Américas. Pense nisso também quando vocês estiverem refletindo sobre as sociedades americanas. Outra grande doutrina muito importante nesse contexto de formação e desenvolvimento dos Estados Unidos é a famosa doutrina do destino manifesto. Então isso era muito ensinado, isso foi ao longo do século XIX, vai se estender mais essa ênfase que eles mesmos repetiam incessantemente para eles, que eles como nação privilegiada nasceram para dominar, para conquistar, para levar a sociedade e o modelo de vida deles para as demais regiões do globo. Ou, nesse caso em específico, para essas regiões, e é claro que se os nativos não se adaptassem, seriam transferidos, mudados, isso também aconteceu, isso faz parte dessas ideias, dessas próprias mudanças da doutrina do destino manifesto. É importante também lembrar que os Estados Unidos, através do presidente James Polk, acabou por declarar em 1845 a famosa doutrina do colorário Polk. Ela é muito simples, ela é muito prática para eles. Qualquer território que já foi, em alguma época, uma colônia da Europa, ou dos países europeus, eles poderiam anexar. Simples assim. Ou seja, deixa eu explicar melhor. É simplesmente um consenso de Washington, ou seja, dos Estados Unidos. Se eles queriam anexar, eles teriam direito a anexar. Isso faz parte da mentalidade deles, e eles aplicaram isso quando, por exemplo, anexaram o Texas. Outra grande doutrina importante e fundamental para entender essa psicologia americana, como eles agem, é a famosa doutrina do Big Stick, ou como o próprio presidente Theodore Roosevelt falou, eu falava sobre ela, defendia essa doutrina durante o seu governo, de 1901 a 1909. Fale, mansinho, com um grande porrete na mão. O que é esse porrete, gente? Gente, é o exército, é a marinha, é o que também hoje nós temos, força aérea. Então, nesse caso, é simples. Às vezes, o próprio fato de você enviar uma poderosa frota naval para perto desses locais, como foi ali, por exemplo, na questão do Panamá, eles conseguiriam, sem o disparo de um único tiro, impor a sua vontade. Então, fale, mansinho, com um grande porrete na mão. Evitaria a guerra. Tendo um poderoso exército, uma grande máquina de guerra, eles conseguiriam algumas mudanças sem nem mesmo ter que lutar para isso. Então, nesse contexto e tudo aquilo que vocês estão vendo, vocês viram essas doutrinas fundamentais, esse alargamento dessas fronteiras, essas conquistas, dominações e mudanças que foram impostas aí pelos Estados Unidos a esses territórios que hoje vocês têm como a parte continental dos Estados Unidos, e nesse contexto vocês viram a formação e essa mentalidade dos Estados Unidos, claro que não para aí, durante o século XX e mais ainda, eles vão se tornar a nação mais poderosa do mundo militarmente, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, mas isso são outras videoaulas que nós preferimos falar depois para obviamente não se estender tanto, não ficar tão cansativo para vocês. Estamos nos despedindo, então, é bem importante que todos vocês, nesse momento, que assistiram essa videoaula, que tenham gostado desses próprios assuntos, de aprender um pouco mais, sei que tenham ajudado muitos de vocês a compreender melhor, principalmente naquele momento onde no outro dia vai ter aquela prova e você está aperreado e não tem um professor particular para tirar aquela dúvida pessoal e você tem reciclado isso, então, é sempre importante que vocês se inscrevam aí no canal, é importante também que você dê o seu like, assim como é importante que vocês se inscrevam, aliás, ativem o sininho, ativem o sininho, para que justamente naquele momento que a gente lançar uma videoaula, que muitas vezes está fora do dia específico, mas toda semana nós temos lançado videoaulas e em muitos casos até mais de uma, por isso que é importante ativar o sininho, então, para compreender um pouco melhor essas próprias situações, também vejam as playlists, tá certo? De mais a mais estamos nos despedindo e até a próxima pessoal!